Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Sai agora, atrás dele... Ó! Sai, garoteiro! Sai, garoteiro! Tá valendo! Já... Pô! A mate, chau! Desculpa porque... É... 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 Não, não é trocar a mão... Pô, é doido, é? Não, 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 não é semana que vem não... Quer é hoje, tô começando é hoje aqui... Tô com uma... Carta mais que tá atrasada pra pagar hoje... Venha logo! Puxi! Que porra nenhuma, rapaz! Eu não vou esperar pra hoje nem amanhã nem depois não... Pô, é doido! Oxê... Tô tartando... Tá acontecendo que eu tô? Então brincadeira, não, não fala nem sério... Ai que caralho, esse caralho tá com o bicho Tá pregando errado Não tem pregando errado que porra nenhuma rapaz Eu só vou bater o martelo no meu dedo, caralho Tá pregando errado por quê? Como eu tô pregando errado? Ficar pregando errado, tu vai ficar preso aí Que caralho preso? Tu só tem porra de nada Sai agora, gente atrás dele Ó Sai, galera Sai, mãe Sai, porra, sai daqui Só tira aí pra te ajudar, vai pra tu sair Homem, sai, vai Tira essa porra aqui, galera, sai Sai Sai, miséria Não dá que sair Ai que a bicho Ai queira Tá pregando Não dá pra tuar Tira que другой Tira que a bicho Tira que legal Tem, ó... Tira queira Obrigado. 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 Agora, como ela ficou? Daí o pai. Estou comendo! 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 Não tem família dela não! Bora! Ah meu filho! Agora você está pensando que eu sou besta, né? Ux! Cadê o dinheiro? Não! côngenão! Boa, boa! Vamos mais cinco! Bora! Oh, vou tomar mais cinco! E ele, eu vou tomar uma bicho, lá no bar de xoxó. É, lá no bar de xoxó, bora, 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 bora. Estou bem, estou bem, estou bem, bora, bora. Oxente, oxente, oxente. O que é isso? Lá. Olha você! Eu botei na outra vez nesse, estava nesse. De novo! Não, toma. Mais cinquenta, mais cinquenta. Como é que eu vou tomar uma? Tomazinha, eu só tomo vinte agora. Não é irmão? Só tem um vinte agora, melhor que eu vou tomar uma, olha. Toma. Pois é. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora. Cuida. Ah, já sabia isso assim. Bora, meu amigo, que eu estou bem, 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 estou bem. Vamos tomar uma hoje que eu vou tomar. Vim para você, agora. Bora. Vem, vem agora, lupa na rua. Bora, rapaz, bora. Bota, bora. Aí você pode fazer a maca como você quiser, que agora eu acerto. Bora. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É isso aqui. Um cobrado-